Esta é uma gravação da minha própria voz, dizendo as palavras ARTE, caralho, desacelerada, esticada para durar 3 minutos e 36 segundos. Esta é uma gravação do meu poeta favorito, Manuel Bandeira, recitando CONSOADA, acelerada para durar 1 segundo. Esta é uma gravação do meu samba enredo favorito do carnaval de 2020, acelerada para durar 1 segundo. Esta é uma gravação de uma menina que eu amo cantando Caetano Veloso enquanto eu acompanho no violão, acelerada para durar 1 segundo. Esta é uma gravação de uma canção de Dorival Caymmi que eu choro sempre que ouço, acelerada para durar 1 segundo. Esta é uma gravação da minha própria voz, listando todas as pessoas que já beijei na vida, menos uma que esqueci o nome, acelerada para durar 1 segundo. Esta é uma gravação da minha própria voz, descrevendo a mais tristeza do carnaval de 2020, acelerada para durar 1 segundo. Esta é uma gravação da minha própria voz, descrevendo o pior pecado que já cometi na vida, acelerada para durar 1 segundo. Esta é uma gravação da minha própria voz, descrevendo uma verdade inconveniente, acelerada para durar 1 segundo. A verdade inconveniente é que teu olho esquerdo não é telescópio, nem teu olho direito é microscópio, nem o contrário.